Fala galera que assiste o canal Iglu Gamer. Pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso canal com mais um vídeo para vocês E hoje nós vamos estar trazendo mais um vídeo de tutoriais, tá bom? No tutorial de hoje, pessoal, a gente vai estar ensinando a vocês como baixar e instalar o InRAR em português na versão 32 e 64 bits, tá bom? Versão aí mais atualizada que tem, tá bom? Se você já gostou do assunto, pessoal, eu vou deixar... peço que vocês deixem o seu like aqui no vídeo Se não é inscrito, se inscreva e se for inscrito, já deixa o like, compartilha com a galera nas redes sociais para ajudar o canal a crescer, tá? Meta até o final do ano aí, 10 mil inscritos, eu creio que nós vamos bater essa meta aí, tá bom? Vamos deixar de enrola e bora para o vídeo Pessoal, se você está assistindo esse vídeo agora, você vai na descrição do vídeo, eu deixei um link lá, que é o link da página do InRAR Você vai clicar nesse link e você vai ser redirecionado para essa mesma aba que eu estou mostrando para vocês aqui agora Na minha tela, tá bom? Deixei o link, você vai clicar no link e vai ser redirecionado para cá, tá bom? Quando você for redirecionado para cá, você vai ter a versão de download das duas versões do Windows De 32 bits e 64 bits Ah, mas o que é isso? Como que eu sei? Se você não sabe qual a versão do seu Windows, o que você vai fazer? Você vai lá em meu computador, acha aí no seu computador, onde fica o meu computador, no caso aqui, a pastinha aqui de arquivos, tá? No caso do Windows 10 é por aqui que eu venho, clico aqui e baixo meu computador Clico com o botão direito do mouse em cima e propriedades E aqui você vai abrir essa página, Windows 10, ativado, não está ativado Formatei recente, não ativei, está aí sem ativar E você vai achar aqui, ó, sistema operacional Não consigo marcar, pessoal Mas é bem aqui, ó, sistema operacional 64 bits Processador com base em X64, tá bom? Então, se o seu for 32, você vai baixar a versão 32 Se o seu for 64, baixa 64 Está escrito aqui embaixo, ó, em RAP português 64 e em RAP português 32 No caso do meu que é 64, eu venho aqui, download do 64, clico É rapidinho para fazer o download, tá bom? Aguardem um segundinho que ele vai fazer o download São... 4 MB, sei lá É rapidinho, coisa rápida Se for 32, pessoal, você clica nesse, viu? É o mesmo procedimento, que é para uma e para outra A diferença é o qual você vai baixar Baixou? Eu venho por aqui mesmo Já clico, direto Sim Instalar Aguarda um instante que ele já está instalando Marca essa caixinha aqui, ó Que é para ele criar um ícone na área de trabalho Não precisa, tá? Não é obrigatório Mas É... Eu gosto de marcar para deixar o ícone na área de trabalho, tá? Eu venho aqui, dou um OK Concluído Pronto Já está instalado Esse aqui já é o InHal Ele já está... Ele já leu a si mesmo, tá bom? Aqui, ó Se todo arquivo InHal Você já consegue fazer a leitura, tá bom? Então, pessoal Eu espero que tenham gostado Se você gostou do vídeo Não saia sem se inscrever no canal Se não é inscrito Não saia sem deixar o seu like Então, é isso aí Valeu E até a próxima Má